Olha, daqui a pouquinho vou trazer pra vocês ao vivo a decisão do Ministério da Saúde que foi anunciada agora há pouco sobre o uso da Coronavac em crianças e adolescentes. Por enquanto, vamos com outro assunto aqui, viu? A que ponto chega a ousadia das pessoas? É achar que não vai acontecer nada com ele, viu? Um homem entrou numa loja lá em Taguatinga pra furtar chinelos. Até aí são ações que volta e meia, infelizmente, a gente vê. Mas ele para, manda beijos pra câmera de segurança sem nenhuma preocupação de ser identificado. Olha só. As câmeras de segurança da loja não intimidaram este homem. Sem a menor cerimônia, ele pega um chinelo infantil e coloca dentro de uma sacola. O rapaz estava acompanhado de mais três pessoas e, em certo momento, ele olha para a câmera e manda beijos. O deboche é tanto que o homem ainda tira a máscara e mostra o rosto, sem medo de ser identificado. No momento, eu não percebi que poderia se tratar de um assalto. Afinal, eles estavam conversando comigo naturalmente. Aí um homem distraiu pra poder perguntar de um chinelo e tudo mais, enquanto o homem e a senhora foram pro fundo da loja e ficaram rodando, rodando. Eu só fui descobrir que foi um assalto depois que aconteceu o mesmo. Esta mesma loja já sofreu outras duas tentativas de furto só neste mês. O sujeito se agacha e tenta alcançar um chinelo, mas desiste. Neste outro dia, um homem coloca em um saco vários pares de chinelo, quando é surpreendido pela atendente. A gente se sente muito, 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 assim, ameaçado mesmo, ameaçado. É ridículo o deboche do criminoso. Gente, que cara de pau desse daí? Se ele queria aparecer, conseguiu. E mostramos bastante aqui a cara dele. Se você reconhecer, pode ajudar a polícia a encontrá-lo ligando pro 197 e não precisa se identificar. Agora, que uma obra causa transtorno, a gente já sabe. Agora, quando durante a obra já dá pra perceber que o resultado vai ser pior ainda, aí não dá, né? É o que moradores e motoristas que passam por uma das principais vias de Itaguatinga estão reclamando. Durante a maior parte do dia, o trânsito aqui nessa avenida da M Norte, em Itaguatinga, é assim, congestionado. O trecho, que está passando por obras, tem complicado a vida dos motoristas e atrapalhado a rotina de comerciantes. Não tem mais a possibilidade de fazer o retorno aqui. Eles têm que fazer o retorno muito longe. Aí acaba atrapalhando, atrasando as entregas aqui da loja. E a clientela, em vez de vir aqui, estão indo procurar outras lojas. Essas imagens feitas por moradores da região em horário de pico mostram bem o drama vivido. Mas a principal reclamação por aqui é que, além dos transtornos, a obra não vai resolver o problema. É que, depois de uma década pedindo que as rotatórias fossem trocadas por retornos, o que ficou pronto não atende à necessidade dos moradores da região. Muito ronha. Isso aí é retorno pra bicicleta, moto. Eu tenho um caminhão. Como é que eu vou fazer um retorno aqui? Tem que ir lá na L Norte. Ao todo, três rotatórias foram substituídas por retornos como esse. Mas moradores e motoristas da região não estão satisfeitos. Eles reclamam que os retornos estão estreitos demais, o que pode travar ainda mais o trânsito e aumentar o risco de acidentes. Aqui não há possibilidade nenhuma de passar um caminhão e nem de passar um ônibus. E quando passa o carro pequeno, vai passar com dificuldade. Nós conversamos por telefone com o administrador de Itaguatinga, Bispo Renato Andrade. A grande reclamação, talvez você não ouviu, porque eles mandam pra gente, é que agora eles vão andar alguns metros a mais pra fazer o retorno pra casa. Engarrafamento em Brasília tem em toda parte. Mas ouvindo a população, mesmo assim, vamos olhar se eles têm razão, isso tecnicamente falando através das engenharias desses três órgãos, que é o Detran, Nova Carta e a administração de Itaguatinga. O administrador disse ainda que na semana que vem vai se reunir com a população e com técnicos de outros órgãos pra discutir, então, como é que vai ser aí essa largura dos retornos. Bom, de vez em quando eu falo pra vocês aqui sobre o repasse de verba do governo pra empresas de ônibus. E enquanto isso, os passageiros como é que ficam ali reclamando da falta de melhorias. Mas parece que não vai poder ser assim mais não, viu? Vamos conversar então aqui com a Ana Luísa, é um prazer. Olha só, boa noite pra você, Ana Luísa. O Ministério, o público, gente, proibiu o GDF de fazer esses pagamentos. Explica pra gente, vai ser assim mesmo? Oi, Vivi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha. Olha isso mesmo, uma liminar proíbe que o GDF faça repasses extras de verbas para as empresas de ônibus sem que seja autorizado pela Câmara Legislativa. Vivi, só pra você ter uma ideia, em 2020 foram transferidos para as empresas de ônibus aproximadamente 650 milhões de reais através de portarias editadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade. Esse valor é bem maior do que o repassado em 2020, por exemplo, quando foi transferido quase 400 milhões de reais. Essas verbas são relacionadas à complementação tarifária, que é um valor repassado às empresas para ajudar a custear o transporte público do GDF. Antigamente, o envio dessas verbas era feito por meio de portaria editada pela Secretaria de Mobilidade e Transporte, mas agora será necessária uma lei específica para que haja o repasso de verbas a mais. A determinação atende a um pedido do Ministério Público protocolado no mês passado e estabelece a multa de um milhão de reais para o não cumprimento dessa determinação. A Secretaria de Mobilidade informou que vai recorrer da decisão, Vivi. Obrigada, vamos acompanhar então para ver como é que isso vai terminar, né, Ana? E as estações de Ceilândia que ficaram fechadas hoje de manhã por conta do trem que descarrilou foram reabertas, mas atenção, viu? Um dos trilhos continua interditado. Então, como é que vai funcionar? Um único trem vai rodar entre a estação Guariroba e o terminal Ceilândia, nos dois sentidos. Quem for passar por ali vai precisar, então, trocar de trem. Foi uma confusão hoje de manhã, olha só. Os passageiros levaram um susto, mas felizmente ninguém se machucou. A energia dos trilhos teve que ser desligada para que todos pudessem sair dos vagões. Aí, seguranças e funcionários ajudaram ali os passageiros a descer e eles foram a pé até a estação para pegar outro trem e continuar a viagem. O metrô não informou ainda quando a circulação deve voltar ao normal. E os bombeiros levaram quase duas horas para resgatar um idoso que caiu uma cisterna em Santa Maria hoje à tarde. Chovia no local e a preocupação dos bombeiros era retirar o senhor João Batista, de 67 anos, o mais rápido possível. O idoso caiu num buraco de 20 metros de profundidade quando caminhava ali pelo lote e pisou numa tampa que cobria a cisterna. Gente, isso é um perigo, né? Foi preciso montar um tripé de resgate para que um bombeiro descesse e amarrasse uma corda no corpo do seu João. Só então ele foi içado. Ele foi levado ao Hospital de Santa Maria, consciente, mas com suspeita de múltiplas fraturas nas pernas. Espero que ele se recupere logo. E a contaminação pela Covid-19 no DF continua em alta. Só para vocês terem uma ideia, hoje o GDF igualou a maior taxa já registrada desde o início da pandemia, que foi lá em março de 2020. Está novamente em 2,61. E é nesse cenário que o Ministério Público pediu explicações à Secretaria de Saúde sobre o plano de contingência para poder abrir novos leitos de UTI nesse período de pandemia. Nani Ribeiro. O pedido foi entregue à Secretaria de Saúde na última segunda-feira. E mesmo sem responder ao Ministério Público, dois dias depois, a pasta lançou a primeira fase do plano de mobilização de leitos de UTI Covid. Ao todo serão sete fases, com a possibilidade de criação de até 217 leitos de UTI. Segundo o Ministério Público, a Secretaria de Saúde deve apresentar todos os detalhes de cada fase do plano de contingência. Entre os detalhamentos, o MP quer saber quantos leitos de UTI com e sem suporte a hemodiálise serão montados e se há verba suficiente para contratar esses leitos. O Ministério Público alerta ainda que mesmo diante da alta taxa de transmissão causada pela variante Ômicron, há pacientes que demandam os hospitais para tratamento de outras doenças e que as cirurgias eletivas não podem ser prejudicadas. Olha, o Ministério da Saúde anunciou agora, antes de começar o jornal, que vai incluir a Coronavac no Plano Nacional de Vacinação Infantil. Suane Guerreiro acompanhou e conta agora pra gente essas novidades. Boa noite pra você, Suane. Oi, Vivi. Muito boa noite pra você, pra quem nos acompanha. É isso mesmo. A partir de agora, os estados poderão aplicar, fazer uso da Coronavac em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O anúncio foi feito ainda há pouco pelo secretário executivo do Ministério da Saúde. O Ministério possui 6 milhões de doses da Coronavac no seu centro de distribuição. Já os estados possuem cerca de 3 milhões de doses, ou seja, 9 milhões no total. Aqui no DF tem mais ou menos 540 mil doses da Coronavac e o Ministério da Saúde informou que, nesse primeiro momento, não será necessário distribuir doses desse imunizante aqui para o Distrito Federal. Então, a partir de agora, essa vacina pode começar a ser usada. O secretário executivo do Ministério deu algumas orientações para os estados. Então, essa vacina pode ser usada a partir de agora, mas não em crianças imunocomprometidas. Além disso, é a mesma dose para adultos e crianças, mas o intervalo é diferente. O intervalo entre a primeira e a segunda dose será de 28 dias e ela não deve ser administrada junto com outras vacinas. Além disso, o ideal é que as equipes sejam treinadas e também que tenham um espaço de aplicação próprio para essa faixa etária. Tudo a expectativa é para que o maior número de crianças seja imunizado antes do início do calendário escolar. Vivi, é com você. Fica mais uma opção aí, né, Suane? Então, para as crianças. Obrigada, viu? E a semana, gente, foi marcada pela vacinação de crianças de 8 a 11 anos aqui no DF. Uma mãe marcou o SBT Brasília no Instagram e mandou um vídeo do filho sendo vacinado para a gente. Olha só que gracinha a paciência da enfermeira e a coragem do Miguel, que serve de incentivo para outras crianças. Primeiro eles buscam juntos a tal da coragem, o sentimento desafiador. A perninha balançando não esconde o medo, mas a respiração até que vai ajudando a acalmar. A enfermeira espera, com paciência, espera mais um pouquinho. De repente, com confiança e com carinho, um segundinho, pronto. Quem acredita sempre alcança, né, Miguel? Quem acredita sempre alcança. Que gracinha. Parabéns, Miguel. E olha, obrigada por participar aqui com a gente. Para ajudar na coragem, se você quiser se ver aqui também, posta uma foto no Instagram, se vacinando. Marca a gente, o arroba SBT Brasília, que eu mostro para vocês aqui na semana que vem. A mãe do presidente Jair Bolsonaro morreu nesta madrugada. O anúncio foi feito pelo próprio presidente. Dona Olinda Bolsonaro tinha 94 anos. Estava internada desde a última segunda-feira. O anúncio da morte foi feito pelo próprio presidente nas redes sociais. Abre aspas. Com pesar o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade. Fecha aspas. Escreveu ele no Twitter. O presidente publicou também um vídeo com vários momentos descontraídos entre os dois. E ainda a última visita feita à mãe em agosto de 2021. Eu queria muito te ver. Eu vou te salvar. Inúmeras personalidades comentaram a morte da mãe de Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, tuitou. Divergências políticas não podem ser maior que o respeito pela dor humana. O presidente da Câmara disse. Meus sentimentos para o presidente Jair Bolsonaro, todos os seus irmãos, filhos, netos e bisnetos de Dona Olinda. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também se manifestou. Meus sentimentos ao presidente Jair Bolsonaro em razão do falecimento de sua mãe, Olinda Bolsonaro. O presidente estava em viagem oficial à Guiana e cancelou para vir ao velório da mãe. Dona Olinda foi enterrada em Eldorado, no interior de São Paulo, cidade onde vivia. Os nossos sentimentos à família também e toda a cobertura completa você acompanha daqui a pouco no SBT Brasil. Há menos de seis meses no cargo, o presidente do IGSDF, general Gisley Moraes, pediu demissão hoje. O IGSDF tem uma dívida de 370 milhões de reais. O Conselho do Instituto ainda precisa validar essa exoneração. O governador em exercício, Paco Brito, confirmou que o IGSDF já tinha decidido demitir o general e que ele apenas preferiu sair antes. E o motivo seriam os problemas como superlotação no Hospital de Santa Maria e gestão sobre locação de médicos na rede pública de saúde. Paco disse ainda que, por enquanto, não há um nome para a vaga. Atenção pais que ainda querem matricular os filhos na rede pública. Vocês têm até domingo agora, viu, para fazer a matrícula. São vagas remanescentes que ainda estão disponíveis da pré-escola até o ensino médio. As matrículas podem ser feitas pelo site da Secretaria de Educação e o resultado vai ser divulgado no dia 31 de janeiro no site. O educação.df.gov.br Sexta-feira, né? Então confere aí se você está mesmo por dentro de tudo que foi notícia na semana. De um jeito descontraído no Giro News. Alô? Oi, mãe. Não, não, não é na água espacial, não. Não, na caixa d'água da Ceilândia. Não, que vazão alienígena o quê, mãe? Tá, tá, tá... É, meus amigos, essa semana apareceu uma nuvem no mínimo diferente aqui no DF. Ela chamou a atenção de todo mundo e ganhou as redes por conta do formato O Estranho, parecido com o disco voador. Mas, na verdade, foi só um fenômeno meteorológico que juntou umidade, calor e muita eletricidade. Até porque se fosse alienígena escolheram um péssimo disfarce, né, Cezinho? Outra coisa que chamou a atenção dos brasileiros nessa semana foi o dia nacional do Fusca. Sim, o carro queridinho dos brasileiros tem uma data pra chamar de sua. Eu quero saber que dia é o dia do Corsa, Cezinho, vou sair desfilando com o meu aí. Vários exemplares saíram pelas ruas em homenagem ao possante. Todos de máscara, é claro, porque voltou a vigorar aqui no DF a lei que obriga o uso de máscara também em espaços abertos. A verdade é que nunca tinha que ter tirado, né, Cezinho? A notícia boa é que a vacinação de crianças tá avançando em ritmo acelerado. Já tamo na faixa aí de 8 a 10 anos. Daqui a pouquinho a gente consegue baixar a taxa de contaminação que tá lá nas alturas. E nesse verão brasiliense tem outros perigos aí assolando o quadradinho. As abelhas. Sim, nessa semana mais de 10 pessoas foram picadas em planaltina. Uma picada da vacina, outra da abelha, né, Cezinho? O enxame, vejam só, tava em um poste de energia elétrica da região. Quem não vai correr esse risco são eles, os ursos de óculos do Zoológico de Brasília. Porque eles tão, ó, sempre ligadinhos. Até porque, além dos óculos, eles tão muito ocupados ali depois que arrumaram uma parceira. O amor está no ar. É isso, Vivi. Bora que vamo, porque sextou. Beijos, protege das abelhas. Recado dado, obrigada. Gente, olha, lembrando que segunda-feira o Parque Olhos d'Água vai tá fechado pra poder fazer poda e ajustar algumas coisas por lá, viu? Por hoje é isso. Uma ótima noite pra você. Obrigada pela companhia. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.